Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a asma. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta ao profissional médico. Esse vídeo tem somente caráter de prestar informações para fins estritamente educativos. Se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. O que é asma? Asma é uma doença crônica nas vias respiratórias. A doença ocorre em pessoas quando em presença de algum irritante, como o pó, a poeira, o mofo, perfumes, por exemplo. Os brônquios inflamam e com isso reduzem a passagem do ar. De fato, essa é uma situação bem comum. No mundo, acredita-se que entre 3% e 5% da população apresenta asma, o que estima-se afetar mais de 200 milhões de pessoas. Com o surgimento do coronavírus, os asmáticos fazem parte do grupo de risco, uma vez que indivíduos com problemas respiratórios podem ter complicações e evolução rápida da doença, uma vez que o vírus se aloja no pulmão. Classificação da asma Podemos classificar a asma conforme a sua gravidade e o seu controle. Asma controlada Quando não existe presença de sintomas nem a necessidade do uso de medicações. Parcialmente controlada Existem episódios sintomáticos com o uso de medicações de alívio, as bombinhas, mas o número de episódios em um mês não é considerado alto. Não controlada Existe um número considerável de episódios sintomáticos, mesmo com a utilização de medicações de alívio. Em relação à gravidade, a asma pode ser grave, mesmo com altas doses de medicação. Os sintomas permanecem intensos. Causas da asma A asma pode ser causada por diversos fatores. Os principais são Exposição a alérgenos, como a poeira, o pó ou substâncias irritantes que podem desencadear o processo inflamatório nos brônquios. Alergias alimentares causadas por alimentos, como ovos, leite de vaca, amendoim, soja, trigo, por exemplo. Atividade física que causa irritação brônquica. Nesses casos, o uso de um vasodilatador antes da prática da atividade física reduz consideravelmente as crises. Substâncias químicas, como tintas e vernizes, alteração da temperatura ambiente, medicamentos como o ácido acetil-salicílico. Fatores de risco Algumas pessoas, em função de seus hábitos, têm maior risco de desenvolver asma. Dentre eles, podemos citar pessoas obesas, com histórico familiar da doença ou indivíduos que já apresentam alergias. Outros fatores também são considerados de risco para o desenvolvimento da asma. O baixo peso ao nascer e mães tabagistas aumentam o risco para o desenvolvimento de asma. No caso de recém-nascidos ou bebês prematuros, só se pode afirmar que se trata de uma criança asmática após 2 anos. Até essa idade, considera-se um bebê chiador. Isso pode ser comum em bebês prematuros, porque os pulmões são um dos últimos órgãos a amadurecer, o que geralmente ocorre ao final da gestação. Em partos prematuros, esse processo de amadurecimento não ocorre de forma intrauterina. Sintomas Os principais sintomas de asma são Dificuldade respiratória com falta de ar Tosse com chiado Com ou sem a produção de muco E aperto no peito Alguns sintomas necessitam de atendimento emergencial Lábios de cor azulada Sonolência grave ou confusão Pulsação rápida Chiado agudo Como se fosse um miado de gato Diagnóstico O diagnóstico de asma deve ser feito com análise da história do paciente e seus sintomas. Mas existem exames específicos que podem auxiliar no diagnóstico. Dentre esses exames, podemos citar o exame de função planar ou a espirometria. Nesse exame, o paciente sopra um tubo de frente ao computador E depois é aplicado o broncodilatador e o paciente sopra novamente. Se a respiração fica alterada no primeiro exame e estabiliza depois de usar o broncodilatador, É diagnosticada a asma. Caso o exame dê normal, mas os sintomas de crises anteriores sejam sugestivas de asma, O médico pneumologista pode fazer a broncoprovocação. Ou seja, colocar o paciente em contato com agentes irritantes antes de fazer o exame. Tratamento Com o diagnóstico correto de asma, é possível estabelecer o tratamento apropriado. Então é importante investigar quais são os gatilhos para que a crise se instale. O indivíduo deve se manter sempre que possível longe desses gatilhos. O tratamento correto depende da avaliação do médico, Mas a medicação de alívio e a prevenção dos gatilhos costumam dar bons resultados. Os medicamentos de uso contínuo incluem os corticosteroides de inalação, Os broncodilatadores e beta-agonistas de longa duração. A prevenção de crise de asma consiste em descobrir quais são os gatilhos, Usar a medicação na dose certa, ajustada e individualmente. É possível ter uma boa condição de vida, mantendo a doença sob controle e com o tratamento adequado. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!